Em busca da final, a equipe sub-20 da UJR vai enfrentar a Soeva em busca de uma vaga na final do estadual. Sebrae realiza evento na Fevale. Ontem ocorreu o primeiro encontro de empresários do programa Agentes Locais de Inovação. Morar sozinho. Conheça histórias de jovens que decidiram morar sozinhos. Não ouviu? Seminário desvelando as violências. Construindo a cultura de paz. Hoje, 13 de setembro, quinta-feira, e o Boletim Informativo começa agora. Olá, boa noite a todos. Na última terça-feira, a Federação Gaúcha de Futebol de Salão definiu a data dos jogos das semifinais do Campeonato Estadual Sub-20. A UJR Fevale Banrisul vai jogar contra a Soeva. E o primeiro jogo vai ser neste domingo, às 19h, no ginásio municipal Agostinho Cavazotto. E depois de vencer os dois jogos das quartas de final, a UJR segue muito confiante para voltar a disputar uma decisão de Campeonato Estadual. Confira na reportagem de Bruno Schultz. A categoria Sub-20 da UJR está com a confiança em alta. Após superar a Universidade Federal de Santa Maria nas quartas de final, vencendo os dois jogos, o time vem trabalhando duro para chegar na grande final do Campeonato Estadual de Futsal. E claro, sair com o título. Algo que não acontece já faz um bom tempo. Nos últimos dez anos, a categoria Sub-20 da UJR chegou em quatro decisões de Campeonato Estadual. Em 2009 e 2010, a equipe foi bicampeã. Em 2008 e 2012, o time ficou em segundo lugar. E nesse ano de 2018, a categoria Sub-20 tem grandes possibilidades de chegar mais uma vez em uma decisão. Mas antes disso, o time deve ter foco total nos jogos contra a Soeva. O que vai ser determinante para a classificação para a final é bola na rede. E para isso, o time vai contar com a experiência do Chupeta e do Gui, que já foram campeões desse torneio por outras equipes. Eles tranquilizam e passam confiança para o grupo, pois o adversário, a Soeva, é nada mais e nada menos que o atual campeão do torneio. Muita tranquilidade, né? Que agora chega essas fases mais decisivas. Tem que ter a tranquilidade máxima e foco total na competição. O que vocês esperam dar a Soeva nesse confronto de semifinais? A Indy Açávia jogou duas vezes contra eles e sabemos que é uma equipe forte de Liga Nacional, Liga Gaúcha. E temos que manter o foco. Temos dois bons jogos com ele, parelhos. Embatamos um e infelizmente perdemos o outro. E vamos com foco total para conseguir a vitória. A gente tem que tranquilizar o grupo, né? Como a gente está numa fase bem importante, foi um dos objetivos que a gente chegou. Conseguir chegar aos quatro melhores do estado. A experiência que eu tenho é tranquilizar, né? Como a gente vai pegar um time que é o atual campeão, né? Então é um jogo bem complicado, mas a gente está bem preparado para encarar eles. A gente já teve duas experiências já fora de casa e em casa. E a gente está bem preparado e bem... Todo mundo concentrado para o primeiro jogo aqui em casa sair com a vitória, que é a mais importante. E esse é o caminho certo. A equipe Sub-20 vem se preparando bem durante toda a competição. E as vitórias e classificações vieram ao natural. E ainda assim, vencer os dois jogos das quartas de final deram mais confiança ao grupo. Então as expectativas são as melhores possíveis. A gente conseguiu uma ótima confiança, né? Nesses dois jogos de ida e de fora. E estar bem preparado para enfrentar a Soeva, que vai ser um jogo bem duríssimo. A gente vem treinando bem, com foco total em todos os treinos. Agora tivemos duas semanas de descanso, sem jogos, então conseguimos nos preparar bem para a semifinal. Boa sorte ao JR aí, representante da nossa cidade. E ontem à noite ocorreu na Fevale o primeiro encontro de empresários do programa Agentes Locais de Inovação do SEBRAE. Foi a primeira vez, desde a iniciativa foi criada, que ela ocorreu aqui dentro da universidade. Executado pelo SEBRAE e pelo CNPq, o programa Agentes Locais de Inovação existe há quase 10 anos e foi criado para auxiliar empresários de pequenas empresas a aplicar conceitos de inovação e gestão em seus negócios. O programa ALI é uma iniciativa nacional do SEBRAE para promover a inovação para pequenas empresas. Então essa inovação não precisa ser uma inovação para o mundo. Ela pode ser uma inovação dentro do mercado dela, pode ser uma inovação que os concorrentes dela já estejam trabalhando com algo que a empresa ainda não esteja fazendo. No Brasil, cerca de 140 mil empresas já foram atendidas. No Rio Grande do Sul, são mais de 5 mil. Empresas que são acompanhadas de perto pelos agentes. Na região dos vales do Caí, Sinos e Paranhana, atualmente são 405 negócios atendidos por 9 agentes. Um desses agentes é a Bruna. Cada agente local de inovação tem ao todo 45 empresas, onde a gente acompanha mensalmente, em torno de uma vez por mês presencial, algumas vezes à distância, mas sempre em contato com as empresas, auxiliando no que for preciso para que as empresas estabeleçam ações de cultura de inovação dentro delas, sempre com o nosso apoio. O agente que visita a empresa e que faz todo o diagnóstico de necessidades elabora um plano de ação com o empresário e assim vai se trabalhando para aquela empresa se tornar mais competitiva no contexto dela e para que ela tenha um retorno econômico com isso. No encontro que ocorreu na Fevale, mais de 100 participantes, todos de olho em um assunto que tira o sono dos empresários, pessoas. Como fazer a gestão e reter colaboradores, talentos? Tema discutido pelo consultor do programa, Romulo Teva. O palestrante lembrou que na região, muitas empresas possuem políticas tradicionais de administração, mas que o mundo mudou e a inovação é palavra de ordem para esses empresários. Mesmo quando você tem um negócio que vende para outra empresa, o business to business, ainda assim aquela empresa são pessoas que estão negociando contigo, que estão comprando. E a geração mudou, a tecnologia mudou as pessoas. Então eles percebem isso agora, que se eu não me ajustar para essa nova realidade, para esse novo perfil do consumidor, o novo perfil do colaborador, eu não vou sobreviver no mercado. Não adianta eu dar um bom produto, não adianta eu ter um bom preço, eu preciso estar alinhado, de entender a real necessidade das pessoas que trabalham comigo e que compram da minha empresa. A noite também foi de case de sucesso. Bruno Osório, do grupo Bioseta, compartilhou parte de suas experiências junto ao programa Ali. A inovação não é uma coisa que acontece de dia para a noite, a gente tem que ter um ambiente propício para isso. Então a ideia de participar do programa de gente locais de inovação do SEBRAE é realmente trazer para dentro da empresa essa cultura de inovação, de criar o ambiente, de aproveitar a expertise que o SEBRAE tem e essa troca entre segmentos, entre empresas, para poder fomentar o nosso negócio. Interação e integração entre os empreendedores, troca de experiência entre empresas de segmentos diversos, como a do Miguel, com 60 anos de história e que já está na terceira geração. Tu atende a fazer as coisas do jeito que tu aprendeu com o teu pai. Só que isso vai o que acontece? Vai quebrando a empresa. Tu percebe que no final do ano não tem o mesmo retorno, que as outras empresas fazem as coisas mais rápidas ou até melhor, e aí tu vai perceber, ah, tem que reinventar a empresa. Inovação, gestão e desenvolvimento. Pensar diferente, agir diferente. Capacitação, motivação e conhecimento. Disponível para os pequenos empresários do Brasil. A gente tem necessidade de inovar e sempre ter ideias novas. Isso só surge quando chegam pessoas de fora e começam a conversar contigo e aí a gente começa a enxergar as coisas de uma forma um pouquinho diferente. O Ali foi, eu digo que é um presente para o pequeno empreendedor, né? Para nós, para o Tag Deluxe, desde sempre foi muito, muito proveitoso. E junto com o evento do Sebrae, o projeto Mesa Brasil teve um posto de coleta de alimentos. O Programa Mesa Brasil recebe alimentos não perecíveis e alimentos perecíveis que perderam o seu valor comercial, mas não perderam o seu valor nutricional. São aqueles alimentos da feira, aqueles alimentos do mercado, hortifruti que estão um pouquinho machucados e que normalmente o consumidor não leva, mas para as instituições sociais atendidas pelo Programa Mesa Brasil, elas são muito bem-vindas porque elas complementam as refeições dessas instituições sociais. Começou hoje aqui na Universidade Fevalho o Simpósio Interdisciplinar em Ciências Ambientais. O primeiro simpósio interdisciplinar em Ciências Ambientais segue até amanhã no auditório do Prédio Azul. A proposta do evento é debater e refletir sobre questões atuais do meio ambiente e o conhecimento das diferentes áreas relacionadas com o tema. Uma mesa redonda sobre desastres naturais e duas palestras foram trazidas hoje para o público. Já amanhã, a mesa redonda debate a bacia do Rio dos Sinos e as palestras Educação Ambiental e Licenciamento Ambiental. Morar sozinha é uma vontade comum entre os jovens, mas para alcançar essa meta é preciso fazer um planejamento financeiro e organização. Brian, Camila e Jander, três jovens que passam por essa experiência. O número de pessoas morando sozinhas no Brasil aumentou nos últimos anos. De acordo com o IBGE, em 2013, cerca de 7 milhões de pessoas moravam sozinhas e a cidade de Porto Alegre estava na 15ª posição do ranking nacional. Em 2015, esse número saltou para mais de 10 milhões, um percentual que evoluiu de 10 para 14%. E o Brian é uma delas. Ele mora sozinho há um ano e seis meses. É questão de independência, porque quando chega a uma certa idade, a gente está morando com os pais e mais a irmã junto, você acaba querendo um espaço para ti, você acaba perdendo a sua privacidade. Então, de certa forma, você opta por morar sozinho por questão de privacidade, independência. Vim para casa, cozinha enquanto tem que cozinhar. Gosto de tentar deixar organizado, tentar manter. Mas às vezes acaba de... Ah, você faz uma coisinha aqui e ah não, lava depois. Aí você vai acumulando, acumulando, você acaba deixando. Mas tenta deixar o mais organizado possível. Nove anos morando sozinho. Ao contrário do Brian, o Jander saiu de casa quando tinha 19 anos. E depois de morar em algumas repúblicas, há cinco meses decidiu criar a sua própria. Hoje ele divide a casa com dois estudantes. A república... Bom, eu já morei em algumas repúblicas, né? E às vezes que eu viajei também, eu fiquei em alguns hostels e gostei muito da vibe, e achei muito legal. E no momento oportuno, eu acabei criando essa república aqui, a Kung Fu House, para alguns estudantes poderem usufruir aqui perto da Fevalha. A Camila é uma das moradoras. Em janeiro desse ano, ela resolveu se mudar da casa da família e morar na república. Estudante de direito, um dos motivos que levou ela a sair de casa foi a proximidade com a faculdade. Bom, a minha vontade de morar sozinha, eu acho que vem de toda a adolescência, né? De querer sair de casa, ser mais independente. Mas eu decidi mesmo em janeiro deste ano, 2018, pelo fato que eu estava trabalhando em Novo Hamburgo, estudava também. Daí eu tinha que sempre pegar ônibus, dois transportes, então ficava mais viável morar aqui na cidade de Novo Hamburgo. Um dos maiores obstáculos para a Camila foi driblar a vontade de sua mãe em querer que a filha continuasse morando em casa. Começou a trazer fatores para não sair de casa, assim, até hoje ela fica dizendo para eu voltar. Mas, por um lado, até ela gostou pelo fato de ser menos corrido, né? Porque eu chegava muito cansada em casa também. Mas é aquela coisa de mãe, nunca quer que a gente saia de casa. Morar sozinho é sinônimo de liberdade para a maioria dos jovens. Mas é preciso lembrar também das responsabilidades que surgem, como as contas, por exemplo. Uma dica para se organizar é fazer um planejamento dos custos básicos. A maior dificuldade está na questão do planejamento financeiro, né? Eles vão se deparar com muitos gastos, muitas despesas que até então, por estar morando com algum familiar, com os pais, enfim, eles não tinham noção, não tinham conhecimento dessas despesas, né? Então, contas inesperadas, a percepção do valor de cada conta, acho que é o grande, o que mais impacta no início dessa jornada que ele vai morar sozinho. Quem vai morar sozinho, primeiramente, precisa ter uma boa organização financeira, pessoal, tem que ser bastante objetivo no que busca, né? Porque é bem fácil acabar se perdendo com as questões financeiras. Então, isso tem que estar bem esclarecido e de uma maneira bastante rápida. Essa adaptação tem que ser bem rápida para não ocasionar problemas futuros. Ser organizado, ter paciência, né? Não ficar angustiado porque, de fato, é uma mudança não só financeira, mas também de cultura, de passos, de processos internos. Então, não falando só na área financeira, mas também ter essa questão de ser paciente, de ser organizado, de buscar coisas que estejam ao teu alcance. Assim como a maioria das coisas que fazemos em nosso dia a dia, morar sozinho tem suas vantagens e desvantagens. Fazer comida. Eu tenho tempo para fazer comida, porque chegava em casa, sempre tinha alguma coisa pronta. Na tua casa, tu faz a sua rotina, né? Tu quer levantar um pouco mais tarde, tu levanta, tu quer fazer aquela limpeza, tu faz agora, tu faz depois, vai muito difícil. Não estar com mais outras pessoas, digamos assim, não estar com mais pai, mãe, irmã, sobrinha, aquela coisa toda. Porque tu precisa ter uma organização maior, porque tem mais pessoas morando contigo. Então, morar sozinho é mais questão assim, tipo, tu poder te organizar, fazer a tua rotina dentro de casa. As dificuldades de morar sozinho, eu acho que é o choque inicial da ruptura, né? De você sair de casa, né? Não é tanto a prática em si de fazer as coisas, é mais o psicológico, eu acho. A sensação de mudança. Todo mundo um dia vai ter que sair de casa, então, na verdade, não tem nada de assustador em sair de casa, né? Parece, mas depois é tudo muito normal. E amanhã acontece aqui na Fevalho Seminário, desvelando as violências, construindo a cultura de paz, no Salão de Atos, voltado para profissionais da área socioassistencial aqui de Novo Hamburgo. O objetivo é abordar a importância do preenchimento de documentos como notificação de violência para compor a base de dados e estatísticos. Nós estamos aqui com Liziana Carraro, que é professora do curso de Direito e vai trazer mais informações sobre o seminário. Professora, bem-vinda ao Boletim Informativo de hoje. Obrigada. Professora, esse tema, né, tão interessante, desvelando as violências, construindo uma cultura de paz, né? É um tema importante e que vocês vão estar amanhã já a partir das oito da manhã no Salão de Atos. Isso, isso mesmo. É uma parceria do projeto de extensão NADIN, Núcleo de Apoio aos Direitos da Mulher, com a SDS, a Secretaria de Desenvolvimento Social, para que a gente trabalhe, então, com esses agentes vinculados a essa secretaria, que estão nas pontas, realizando os atendimentos, conversando com as pessoas, para que, quando elas identifiquem uma situação de violência, né, reforcem-se a rede de acolhimento, a documentação para o encaminhamento dessas pessoas, sempre buscando, né, efetivamente, essa cultura de paz, essa redução e erradicação da violência no nosso município. Eu falei que o evento começa às oito horas da manhã, ele vai ao longo do dia, que tu falasse um pouquinho mais sobre essa programação, quem vai estar participando amanhã, né? Sim. Como eu disse, o público-alvo para esse evento são os servidores vinculados a essa secretaria, e aí vem um chamado, né, para que todos venham, para que participem, façam as inscrições. É possível ainda fazer as inscrições? Sim, sim. As inscrições ainda estão abertas até o momento do início do evento. Ele começa às oito horas com o credenciamento, né, às oito e quarenta, então, vem a solenidade de abertura, e efetivamente, às nove e dez começam, então, as atividades. Durante o dia terão atividades culturais, mas também uma conversa com profissionais da área da saúde, professores da Universidade Fevale, vinculados a essas áreas, que também vão conversar com esses servidores, expondo cases, expondo situações, fazendo refletir efetivamente para que haja, então, uma consolidação de informações para melhorar o atendimento, né, para evoluir essa melhora e efetivamente a gente chegar nesse objetivo que tem, né, a parceria não só da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, mas também a Universidade Fevale contribuindo para isso. A Fevale tem um setor específico, inclusive, aqui para isso, né? Em função de organização de eventos, sim, a gente tem todo o apoio, né, das pró-reitorias e os projetos, enfim, a vinculação dos professores e essa parceria com o município é muito importante, né? A gente comentou no início que é um assunto delicado, não deixa de ser, ao longo do dia, orientações, também uma capacitação para esses profissionais que estão ali no dia a dia vivenciando, né, realmente na prática. Isso. Essa notificação, por exemplo, de violência, são documentos encaminhados ao governo federal que auxiliam o município, inclusive, para obtenção de verba para empregar em políticas públicas contra a violência. Um tema delicado, mas também vocês trazem a contrapartida que é deixar um ambiente um pouco mais leve com o espaço cultural que vai estar... Sim, teremos banda, haverá exposição, então a cultura, ela anda junto, né, e isso é muito importante. Tá certo, professora, eu vou agradecer a sua participação aqui e desejar sucesso amanhã no evento. Muito obrigada e sintam-se convidados, né, as inscrições, reforçando, elas continuam abertas. No site? No site, a gente tem o link na própria página da Universidade de Fevale, né, ou até mesmo no site da Prefeitura. Perfeito. Obrigado, professora. Eu que agradeço. E o nosso boletim informativo de hoje fica por aqui. Envie suas sugestões de pauta para a gente através do e-mail tvfevale.br ou telefone em 586-8837. Amanhã nós estamos de volta aqui no Canal 15 e também no Facebook. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho